para mostrar como o líder Botafogo venceu o Grêmio na Arena, o Botafogo venceu o Palmeiras no Allianz Parque, o Flamengo como visitante no Maracanã e agora o Grêmio na Arena, como é que isso aconteceu, PVC conta para a gente. Nesse jogo especificamente, eu já disse aqui, você já mostrou o Botafogo quantas vezes e eu escalo no 4-4-2, você vai discutir o papel do Eduardo, se o Eduardo vem aqui, se o Eduardo vem aqui. Na hora que o time perde a bola, o Eduardo vem marcar o volante, mas ele não fica na linha de 4-4-2. Então, para mim, eu prefiro definir como 4-4-2. Di Plácido, com a lesão do Rafael, Adrielson Cuesta, Hugo, o Marçal voltou no segundo tempo de ontem, o Marçal passou um mês machucado, Júnior Santos, Tietchan Marlon Freitas, Luiz Henrique, com a lesão do Vitor Sá, o Eduardo faz esse movimento aqui e o Tiquinho aqui. Ontem o Botafogo teve 51% de posse de bola, 51% de posse de bola e finalizou 15 vezes contra 22 do Grêmio, mas o Botafogo foi mais certeiro, seis vezes no alvo. E o ponto central é um time que tenha o bloco muito concentrado para fazer os dois movimentos. O time sobe e baixa muito junto. Eu conversei com o Luiz Castro no sábado, depois da contratação do Bruno Laje, para perguntar isso que eu falei agora há pouco para o Mazuco, e ele falou que entende que pela capacidade de mover o bloco junto o tempo inteiro, sobe e desce. O Botafogo é, na opinião dele, o time com mais chance de ganhar o campeonato brasileiro. Ele tá falando do ponto de vista tático e considerando que o Bruno Laje tem a condição de manter o que está acontecendo neste momento no Botafogo. Por causa dessa capacidade de subir e descer. Como é que é a movimentação em bloco aí, PVC? Faz de novo que eu gostei da movimentação em bloco. Você gostou, mas eu fiz tudo errado. Não, você coloca a mão nas duas linhas assim, esfrega para cima e para baixo. É difícil, né? Não dá para fazer. Estou brincando. Desce e sobe. Mas junto. Ele tá falando das capacidades de mover junto. O que significa que um time não vai ter sempre mais posse de bola com o adversário, nem sempre menos posse de bola com o adversário. Mas a capacidade de um time jogar como um bloco é o que faz o diferencial do Botafogo hoje. Por isso, essa é uma opinião minha, mas é também baseada numa conversa que eu tive com Luiz Castro no sábado.